O nome da emoção chegou! Para Deus, toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção, eu venho em primeira mão Prometo, tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo, pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar É DJ! Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que à noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Para dizer o quanto eu te amo Então preste atenção, eu venho em primeira mão Prometo, tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo, pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Buda a cadeira e cada beijo Índice! Na vez eu peguei de tudo Eu venho em segunda-feira Valente a cada beijo E a especificidão Eu tiro no corrento Que show DJ Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos de fazer beat em poucas horas Já vou dizer se prepara pro pilho Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder um labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Vim e comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Manda capricho É o beat show DJ Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos de fazer beat em poucas horas Já vou dizer se prepara pro pilho Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder um labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Deixa eu O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Inscreva-se no canal Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Entendi de uma vez que menos não é mais Não vou mais aceitar Alguém pra me magoar Desculpas são constantes pra eu perdoar Você só me fez chorar Meus olhos só sabem chorar Confundi costume com o amor Deixei por seus erros Tanta dor você causou Machuquei todo o meu coração E tanta mentira E tanta mentira Mas só retribuição Me libertei Devo a você mais nada Agora eu sei Fica apenas com as minhas palavras Eu não preciso arrumar minhas coisas Eu não vou buscar Se quero uma vida Segue a sua Eu tenho o direito De recomeçar E recomeçar E recomeçar Entendi de uma vez que menos não é mais Não vou mais aceitar Alguém pra me magoar Desculpas são constantes pra eu perdoar Você só me fez chorar Meus olhos só sabem chorar Vou contar a minha história de amor Foi tão doido Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse Vou contar Daquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Pra que algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor É bem Isso é Manu Partido É DJ É DJ Você falou Amor Que eu tinha que chegar no fim do poço Eu cheguei Agora Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz 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 Em encontrar você Encontrar você Me conquistou Com seu olhar Com seu amar Me fez ser única, me conquistou Enquanto eu falar, acho que eu me apaixonei Tenho sorte de amar você Só você que me dá prazer Tenho sorte de acordar com você Nos seus braços quero viver Tenho sorte de amar você É com você que eu quero viver Me conquistou com seu olhar, com seu amar Me fez ser única, me conquistou Enquanto eu falar, acho que eu me apaixonei Tenho sorte de amar você Só você que me dá prazer Tenho sorte de acordar com você Nos seus braços quero viver Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê as suas amizades? Seu disco e minha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de voltar por cima Se deu, foi voltar por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou o baixo Se deu, foi voltar por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, rodou o baixo Sabe o meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se rende Tua cama me prender, tua cama me prender Diz aí, se vai ficar assim Se for andar pra mim Admito que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Admito que não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa E aí, Diego Evolute, ó Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Amiga, preciso tanto te contar Encontrei um amor que achava que era meu O que ele fez O que ele fez, me explica, amiga, não entendi Agora eu vou te dizer, te avisei E tudo que eu sofri, eu não, não mereci Não chore, dê a volta por cima Agora eu vou sair com o chipetê Manda 007 Manda 007 Se amar esse sentimento Me diga o que sentiu Ou só enganou Meu coração Acreditei numa mentira Que só me fez sofrer Me prometeu na cama Seu coração Então porque logo depois me abandonou Não deu explicação E só se foi Me deixando nessa solidão Se eu olho as estrelas Vejo você Na lua fico tentando entender O que foi que aconteceu Foi ilusão Não foi Amor Foi ilusão Não foi Amor Tanto tempo me enganando E achando que você Fazia também pra mim E era meu bem querer Fiz de tudo por você E você não me deu valor Só quis brincar comigo Desplazou o meu amor Sou minha de madrugada Ligava o celular Um baque feito uma boca Só queria te esperar No começo eu pensei Que era pra valer Hoje eu sei que foi um erro Que está tanto de você Agora meu bem Não vai Sei que se arrepende Que agora é pra valer Vou sair com as amigas Agora eu tô na pista Se antes eu te amava Hoje não quero nem saber Nem tentar me ligar Não vai adiantar Tô indo pra balada Mas tô ótimo pra você Agora meu bem Não vai Sei que se arrepende Que agora é pra valer Pra valer DJ Lohan que tá tocando Caramba Tanto tempo me enganando E achando que você Fazia tão bem pra mim E era meu bem querer Fiz de tudo por você E você não me deu valor Só quis brincar comigo Desplazou o meu amor Soneado, navegando Ligava o celular Um baque feito uma boca Só queria te esperar No começo eu pensei Que era pra valer Hoje eu sei que foi um erro Que está tanto de você Agora meu bem Não vai Sei que se arrepende Que agora é pra valer Vou sair com as amigas Agora eu tô na pista Se antes eu te amava Hoje não quero nem saber Nem tentar me ligar Não vai adiantar Tô indo pra balada Mas tô ótimo pra você Agora meu bem Não vai Sei que se arrepende Que agora é pra valer